E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao canal Mister Betano. No vídeo de hoje, vamos conhecer o Aquário 66 inscrito Igor. Que, por sinal, o Igor já postou seu aquário aqui no canal. Vou deixar aqui, no card acima, o primeiro vídeo que o Igor mandou pra gente. Até pra galera que quiser fazer um comparativo, ver o que mudou ali dentro. E vamos lá, galera, vamos lá, que o vídeo tá bem bacana. E pra quem quiser postar seus vídeos aqui no canal, o link tá aqui, ó, sempre no primeiro comentário fixado. É só seguir bonitinho lá. E não se esqueça também, se vocês quiserem comprar algum produto online de aquarismo, esqueça de usar meu cupom lá no site da Ecotop, tá? Então, ó, o link tá aqui também na descrição, tá? Bonitinho. O site, o meu cupom, MRBeta, tudo junto. É só aplicar, ganha 10%, se pagar no Pix, mais 7. Olha só que promoção top, tá? Então, fica aí combinado com vocês. Só acessar o site ecotopaquários.com.br. Tem tudo lá. Tudo pra vocês possam imaginar, beleza? Então, vamos lá pro vídeo. Fala, MRBeta, beleza? Aqui é o Igor. Vim trazer a atualização do aquário meio a meio, que vocês chamaram, né? Então, a atualização que eu vim trazer foi os peixes. Eu tive um surto de rictio, perdi 3 neon cardinal e um tretacolor amarelinho, mas já consegui controlar, já resolvi ir. E de peixe novo. Ah! Também doei, no caso, né? Aqueles peixe gato invertido. Na verdade, não era o cachorro do abacaxi, era dois peixe gato invertido. Eu não sabia o nome, né? Depois que você falou, pesquisei e realmente, era dois peixe gato invertido. Então, doei eles. E agora eu tô com o Ramirez Electri Blue. Tenho o Ramirez Balão Blue. Deve estar lá atrás do tronco. Tenho o Barbo de Té. Barbo Sumatra. Um peixe meio de comedor de alga. Cinco camarão fantasmas. Três fantasmas. Duas cobrinhas cúlhas. Agora tá embaixo do tronco. Dois tetra negros. Três taníquites. Três taníquites. Tem um comedor de alga. Ciamês. Tá se escondendo, saindo ali, ó. Tá dentro do tronco ali, ó. De planta, eu continuo com as mesmas. A relógia que tá crescendo mais, tá dando mudinhas. Troquei o filtro. Era um Ranguion XP06. Agora tô com um Ranguion XP08. A de ração. Tem uma da Poitara, que era da meu beta. Tem a de gupes, da Alcom. Da Poitara também, disco, dia a dia. Os peixes gostaram muito. Peixe de fundo. E tropicais flop. Da Poitara, muito bom as rações. O meu pH tá em 6.6. Aliás, 6.2. A temperatura tá em uns 28 graus. 29. Tô com um pouquinho de amônia não tóxica. Minha amônia tá em 0,001. Tem um gupe aqui perdido, né? Que eu falei da última vez. E essa é a atualização que eu vim trazer pra vocês. Olha o Ramirez, Balão Ouro. Dá pra ver a cobrinha cu ele ali também, ó. São duas, tem uma palhacinha e uma black. Aquela ali é black. E é isso. Esse fundo, que eu achei que combinou bastante com o tronco e as plantas. Valeu, Mr. Beta. Tamo junto. Pois então, meus amigos e amigas. Aí está o aquário do Vivo. Bom, cara, eu percebi que tem muito peixe de várias espécies em poucos números. O que eu quero dizer com isso? Peixes que são de cardume, que tem dois, três, meio perdidos ali dentro do aquário. Cara, eu recomendaria que você escolhesse uma fauna bacana ali, de cardume. E mantesse um cardume ali de oito a dez indivíduos. Pra eles poderem ter um comportamento mais natural. Ficarem mais à vontade dentro do aquário. E esteticamente fica mais bonito também, ver o cardume nadando junto. Enfim, é uma sugestão, tá? Fica bacana. O peixe se sente mais à vontade. Isso gera bem-estar pro animal, tá? Temos aí também os polêmicos tetramonja, né? Igor, é um peixe proibido aqui no Brasil, tá? Então já te deixo aí avisado de antemão. É um peixe proibido. Sou contra esse peixe? Não. Não sou contra, mas também não sou a favor. Eu sou neutro. Quer ter? Tenha. Dando o que o peixe precisa, tem problema nenhum. Já fiz vídeo sobre o tetramonja. Vou deixar no card de cima pra vocês darem uma olhadinha depois, tá? É um assunto polêmico. Muita gente gosta. Muita gente odeia. Muita gente tá ali em cima do muro. Eu tô totalmente neutro. O importante é o bem-estar do animal. E o procedimento que esse peixe passa pra chegar a essa coloração não é evasivo. Não gera sofrimento com o bicho. O bicho já nasce dessa forma. Claro que tem ali umas mudanças no genoma do animal. Enfim, nesse vídeo sobre o tetramonja eu explico. Detalhadamente, tá? Mas, de qualquer forma, tá proibido no Brasil. Sei que tem muita gente vendendo. Ela tem loja. Tá proibido. Já deixa avisado. Não tô aqui pra denunciar ninguém, mas temos que respeitar. Lei é lei, né? Eu não tenho. Eu não gosto. Eu, pessoalmente, acho feio. Mas há quem acha bonito, tá bom? PH 6.2. Igor, o PH 6.2 é um PH bonhaço, ok? Não faz mal pra maioria dos peixes que vivem já naturalmente em água ácida. Só que pra dentro de aquários, eu não recomendo um PH tão baixo, tá? Justamente pela questão aí da amônia. A amônia acaba ficando um pouquinho mais elevada. Não é tóxica, ok? Não tem problema. Mas é muito mais satisfatório a gente ver uma amônia zerada. Fica mais tranquilo também. Até em casos de PH, sei lá, por alguma instabilidade do sistema, subir e acabar se tornando tóxica, tá? Então, eu sempre recomendo aqui no canal manter um PH ali entre 6.4 a 6.8, se querem manter um PH ácido. Porque é um PH tranquilo, mantém a colônia de bactérias ok, funcionando direitinho. E elas vão conseguir estar sempre ali tirando a amônia do aquário, tá? Quando o PH tá muito baixo, a colônia de bactérias tende a ficar com o metabolismo mais lento, mais devagar, né? E, consequência disso, a amônia sobe. Porém, ela não se torna tóxica, tá? Por causa do PH baixo. Mas, mesmo assim, é sempre bom a gente trabalhar sempre na segurança, tá bom, Igor? Então, se você puder, cara, elevar o PH até pra 6.4, já tá excelente. 6.4, 6.6, funciona muito bem. E, assim, você consegue ter melhores resultados. Tanto na parte do plantado, quanto na parte dos peixes também. Na biologia do seu aquário. Você vai estar sempre com a biologia em dia, com o metabolismo ok. Então, esse é o tipo de PH que eu sempre recomendo pra todo mundo que quer ter um aquário de água aça, tá bom? Então, é isso. Ó, vê aí uma fauna que você queira manter um carduminho. É minha sugestão, não é uma obrigação, tá, Igor? Que ficaria mais bonito, ficaria bacana. O Ramirez ali também funciona bem, não tem problema. Mas, tem alguns tetras ali que estão perdidos, por exemplo, né? Que estariam melhores, mais tranquilos se estivessem em cardumes nadando. Fica mais bonito esteticamente e é também um bem-estar pro animal, tá bom? Então, pra quem quiser dar sugestões pro Igor, o alimentar tá aqui à disposição com o seu devido respeito. Valeu? Então, Igor, muito obrigado pela sua atualização do seu aquário, tá? Muito obrigado mesmo. Podem mandar também outras vezes se você tiver interesse, achar interessante mandar pra gente uma atualização de algo bacana que mudou do seu aquário. Fique à vontade, valeu? Então, é isso, meus amigos e amigas. Um forte abraço a todos e até a próxima. Um forte abraço a todos.